Essa pegada Essa pegada Todo mundo tá curtindo esse som É diferente, é empolgante E te põe mais volume nesse alto-falante Pra menina, essa galera, curtir o som Aí já era Vai, 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 curtir o som Azaração Vai tremer pancada, vou te pegar Assim ó, assim ó, assim ó Essa pegada Tá na balada Vou te ensinar como é que é Cê vai na proa Maré da boa Te cala na ponta do pé Essa levada Essa engada Todo mundo tá curtindo esse som É diferente, é empolgante E te põe mais volume nesse alto-falante Pra menina, essa galera, curtir o som Aí já era Vai rolar curtisão Azaração Vai tremer pancada, vou te pegar Assim ó, assim ó Assim ó, assim ó Vou te pegar Assim ó, assim ó Vou te pegar Assim ó, assim ó Vamos pegar, assim ó, assim ó, assim ó Vamos pegar, assim ó, assim ó, assim ó Obrigado.